Jesus Nazareno Seu rosto ficou, seu rosto cetrinho Qual anjo divino, coroa de espinho O povo lhe deu Eloi, Eloi La massa bacana Clamava ao Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre estirou Não se maldizia Da ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Lhe deram vinagre Jesus recusou Sentindo a agonia Da morte e da dor Eloi, Eloi La massa bacana Clamava ao Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou De novo clamou Sem forças, porém O mestre estirou Pai Perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem A luz se fez trevas A terra tremeu Morrendo na cruz O Filho de Deus Rasgou-se o véu Da separação Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão Eloi, Eloi La massa bacana Clamava ao Pai Clamava ao Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre inspirei 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 O que é isso?